Música Sejam bem-vindos, como sempre o professor Zé, o Pratinho, a alegria poder estar aqui dialogando mais uma vez com vocês nesse encontro semazão. Peço desculpa, eu estou um pouco afônico mas nada que nos impeça de conversar Bom, nós estamos dialogando a respeito dos 10 princípios sagrados da Umbanda já falamos sobre 4 deles e estamos completando o 5º princípio lembrando que é o 6º de trás para frente então nós já falamos do 10º, do 9º, do 8º, do 7º e estamos falando do 6º por isso que já falamos de 4º e vamos completar o 5º só para a gente se lembrar, eu sei que algumas pessoas estão aqui hoje me parece que é uma primeira vez então nós falamos do 10 princípios que é o nosso retorno à essência sagrada esse é o 10º falamos do 9º que é o papel, a importância do movimento humanista com as suas várias linguagens que é o 9º falamos do planeta Terra e suas dimensões coexistentes que é o 8º falamos do livre arbítrio ou seja, o poder de escolhas e falamos das finalidades das reencarnações aliás, é o contrário o 7º a reencarnação dos objetivos e finalidades e o 6º que é o que nós estamos falando a lei kármica os seus aspectos causal constituído e dentro do constituído a predestinação dos seres que é o poder do livre arbítrio a relativização desse princípio é sempre bom a gente relembrar alguns conceitos para fundamentar ainda mais a nossa compreensão falamos que todos esses princípios podem ser explicados em três linguagens diferentes uma que é positiva outra que é relativa e uma que é superlativa para que a gente pudesse melhor ser entendido nós falamos que as explicações estão baseadas na vivência da própria humanidade então quando a gente fala assim existe um princípio que tem uma explicação positiva ou androgônica então é uma explicação que está próxima de nós e é mais fácil de ser compreendida e como nós chamamos essa explicação de uma visão pontual o que é uma visão pontual? é aquela que é centrada na opinião monica ou de um pequeno grupo por isso ela é positiva mas ao mesmo tempo ela é androgônica porque ela não atinge ou não alcança os objetivos principais que são os espirituais da mesma forma nós temos a linguagem que eu estou te chamando aqui de cosmogônica ou relativa então é uma linguagem que está preocupada com as leis do cósimo e ela relativiza o espiritual com as questões humanas se a primeira visão, a positiva ela é pontual a segunda é uma visão linear por que ela é linear? porque ela está baseada na compreensão horizontal ou daquilo que a gente observa na natureza então ela não fica nem presa a androgonia mas já avança para os aspectos da cosmogonia então é como se eu tentasse explicar a minha própria origem humana baseada em uma existência que é imutável então a natureza quando a gente quer falar de Deus a gente fala assim a natureza é a expressão de Deus a gente não consegue falar de Deus que é superlativo mas eu consigo ver perceber Deus na natureza o ser humano é a mesma coisa a parte humana nossa, objetiva nossa, essa que nós vivemos aqui no dia a dia ela é fácil para você perceber agora a nossa parte essencial ela não é tão simples por isso existem especulações de várias formas a maior prova dessa é que existem várias religiões tentando explicar o Deus segundo a visão do sonho por isso a visão é linear ela deixa de ser aquela linguagem pontual ou restrita de um pequeno grupo para ser uma linguagem de uma comunidade mais ampla e até mesmo de uma raça humana a maior prova disso a humana está na sua correlação de representação arquitetipal então nós temos a vibração das crianças representando a raça branca nós temos a vibração dos pais velhos representando a raça negra e temos a representação dos caboclos na vermelha ou nas hiperbólicas bom, mas não estou entendendo nada do que eu estou falando mas vou chegar onde eu quero se vocês se lembrarem do que falamos aqui no último encontro nós falamos que para se explicar o encargo é importante que a gente compreenda o que é o poder de escolha do ponto de vista humano e do ponto de vista espiritual e existe uma lei que dirige essas escolhas a gente chama de karma e aí hoje eu vou falar de aspectos sérios com vocês eu queria que vocês prestassem bastante a isso quando a gente fala de lei kármica a gente precisa entender dois aspectos da lei aquela que é a causa primeva que a gente chama de karma causal é a origem de tudo ou o karma que vem em decorrência dessa causa primeira que é o karma constituído então nós temos como essência uma origem que é o causal espírito ou nós temos uma consequência de constituição de vivência e existência que é a humana então o nosso karma do existir é espiritual ele é causal o nosso karma humano é material se a gente perder o humano a gente volta para o espiritual volta a causa lembra lá do mito bíblico nós vivíamos no jardim do Éden fomos expulsos do reino superior esse reino para nós não é um reino virginal e o que foi constituído depois dessa rebeldia espiritual para que a gente pudesse estar aqui é um karma constituído então nós vivíamos em co existência com a divindade com Deus karma constituído e aí por uma rebeldia nossa nós tivemos que experimentar em outro mundo inconstituído que são as vias lácticas as galáxias os planetas e nós estamos aqui em um deles planeta terra então o karma ele é causal e constituído o constituído que é esse que vem em consequência da origem ele pode ser relativizado e como que a gente relativiza esse karma para dentro das escolhas e o que que é escolha do ponto de vista espiritual é livre-arbítrio e aí vocês aprenderam na semana passada nós explicamos os radicais livre é aquele que age por si mesmo e arbítrio é aquele que decide baseado em uma resolução de vontade e aí nós somos bastante enfáticos com vocês no último diálogo dizendo que quem não tem vontade o livre-arbítrio é fraco não sabe decidir erra muito e a maior prova dessa falta de habilidade que nós temos para escolher é estarmos aqui nós não conseguimos superar a nossa questão humana ainda caso contrário nós já teríamos voltar ao plano de origem ao plano espiritual e por que experimentamos aqui ainda? porque precisamos reciclar muitas matérias bom então o que é o carma do ponto de vista da linguagem superlativa ou teomônica que é essa linguagem aprimorada essa linguagem que está mais próxima das coisas de Deus que para nós é a evidência que deve ser aqui constantemente ressaltada então só para vocês entenderem comparativamente fica mais fácil se o carma na primeira visão que é positivo eu não tenho direito a nada é tudo em positivo as minhas escolhas não existem é uma norma de Deus imposta e tem que ser feita daquele jeito isso é a compreensão do lei kármica nos aspectos positivos no segundo aspecto que é a linguagem relativa o carma ele ganha peso de escolhas que são baseadas em acertos e erros perceberam a diferença? no primeiro eu não escolho a lei vem e eu tenho que cumprir se Deus é de barba branca é cabelinho branco está sentado lá no trono esperando a gente a lei é assim e pronto acabou não tem discussão no segundo aspecto relativizado existe uma lei de Deus que dirige o nosso processo evolutivo o carma aqui embaixo mesmo na condição de encarnado ou até mesmo na condição de desencarnado mas existe uma balança onde é só pesado acerta-se erro se no primeiro eu sou um ser exclusivamente material para acerto esse estonto do intelecto imutado nada muda e nada vai mudar por mais que eu queira fazer no segundo que já permite acerto dos livros eu escolho sou responsável então aquele ser que era só um ser humano calcado num aspecto material deixou de ser um ser humano e já tem alguns princípios de moral mas ainda vive baseado em normas e positivas as normas elas elas são ainda impostas e todo o nosso código se assim podermos chamar de espiritual é baseado nessa questão de moral o que meus pais me ensinou o que a comunidade faz Maria vai para as outras se meu pai falou que tem que ser vai ser assim se a sociedade diz que é assim vai ser assim então existe um código moral baseado não numa pontualidade mas num aspecto mais amplo que são as comunidades regionais não é diferente com a religião não é diferente com a ciência não é diferente com a filosofia não é diferente com a arte e agora nessa última linguagem que é relativa é a coisa muda se lá na primeira era imutável e na segunda ela era relativizada na terceira eu deixei de de prosseguir o meu processo evolutivo baseado em leis que vem de fora para me corrigir internamente porque eu já aprimorei ao ponto que a lei já existe dentro então a imposição não vem de fora ela é cobrada dentro e aí é o que a gente tem chamado aqui de conscientização se no primeiro e segundo precisa de alguém que aponte o dedo para mim e diga como que eu devo proceder nessa terceira não existe mais isso eu como ser espiritual eu sou o próprio ser espiritual manifestado da condição humana eu tenho plena consciência que existe um mundo espiritual que eu estou aqui baseado numa contingência passageira e que quando eu deixar esse corpo eu vou me deparar com toda a minha redação a lei já não é de fora me conduzindo num processo evolutivo a lei é interna eu já aprimorei a minha capacidade de consciência ao ponto de eu poder definir o que eu quero pensar o que eu quero sentir como eu quero agir os dois primeiros eu não tenho essa possibilidade e se tenho na segunda hipótese que é a relativa ela é muito fraca se na primeira linguagem que é a positiva todo o meu ser está centrado numa humanidade no segundo ele é vacilão eu não sei e não consigo ainda decidir nós não conseguimos decidir se queremos a coisa da matéria ou se queremos as coisas do espírito no terceiro não o ser ele é consciente ele sabe o que é e para que veio aqui e por que está aqui há uma iluminação interna o pensar dele o sentir dele o agir dele não é dissonante o primeiro é pontual pedra é pedra o segundo não a pedra pode virar a porta no terceiro não a pedra pode virar até outras coisas e assim for possível porque se no primeiro ele não consegue flexibilizar ele é rígido e no segundo ele já tem aquela flexibilização mais vacilante porque a cabeça pensa do jeito o coração vai de outro e as ações são de outro no terceiro não existe uma verticalização no que? no sagrado porque a mente dele o coração dele as ações dele está conectada com o plano superior que plano é isso? o plano do reino original o karma para ele é baseado nas escolhas conscientes consequentemente os acertos são periptórios são decisivos no processo evolutivo o meu livre arbítrio ou seja a minha liberdade eu realmente consigo agir por mim mesmo eu não preciso de ninguém ficar apontando o dedo para onde eu preciso ir e o meu arbítrio a minha resolução são sempre coesas porque tem o sagrado envolvido por trás então a minha vontade é muito maior do que a do primeiro grupo que vive uma linguagem positiva ou uma visão pontual do que o segundo grupo que vive uma linguagem relativa ou linear baseada nas convenções humanas não esse terceiro a vivência é exclusivamente o sagrado e eu não preciso buscar esse sagrado fora porque eu já encontrei ele dentro então o ser é o ser ele não é um ser humano ele não vive um ser moral nem um ser calcado numa fé cega do primeiro grupo que não sabe nem fazer escolha bom então o karma nesse terceiro nesse terceiro aspecto que é essa visão verticalizada centrada no sagrado é a visão dos seres que já estão iluminados com a ciência já está lá sabem que as ações deles aqui na terra não são egóicas e para nós que vivenciamos os aspectos da religião a absorção das energias dos orixás que são os senhores da luz elas são condutoras do processo evolutivo quando nós estudamos os karmas vocês vão se lembrar e os chakras a gente falou que nós precisamos nos conectar com essas luzes nesse terceiro estágio já está conectado já existe uma perfeita sintonia entre esse ser que é individual está encarnado mas ele não perde a sintonia com a matriz principal a qual ele está envolvido que para nós normalmente é um orixá então a gente consegue traduzir a energia do orixá em atributo e fazer escolhas positivas e negativas quero um exemplo vocês estão aqui toda terça-feira nós ritualizamos um orixá do sede que é o orixá toda terça-feira nós fazemos isso aqui esse orixá transmite uma energia e que energia é essa o poder do pensamento criador e que e esse poder desperta o que em nós atributos que atributo é esse justiça mas se ela não for só pesada baseada nessa vontade ela vai nos colocar em dois âmbitos diferentes se for positivo generosidade se for negativo isso é um orixá então nós temos uma energia que é veiculada por esse orixá que se absorvida vai despertar nos nossos atributos espirituais e nos permitir as escolhas dentro dessa capacitação desse orixá é de sermos egoístas ou de sermos generosos para fazer graçar aqui a justiça assim acontece com todos os outros orixás bom eu espero que nessa síntese nesse ponto princípio a gente tenha aí tido uma breve noção do que a gente está querendo passar para vocês a gente já consegue amarrar todas as informações que foram dadas à medida que a gente for avançando nós vamos alargando os horizontes da compreensão doutrinária da undone satélite eu queria mais uma vez agradecer a todos que estão nos acompanhando do outro lado da tela dizer que adotamos aqui uma linguagem que pode parecer pesada para aqueles que não estão acostumados mas é sempre uma oportunidade de reciclar e como nós vivemos em uma interdependência ou seja nós vamos aprendendo um com o outro tudo é possível dentro desse nosso caminhar se a gente tiver uma escolha consciente e o que nós fazemos aqui é oferecer a todos vocês que hoje estão inseridos na Umbanda que possam de fato nessa esteira que a gente está chamando aqui de evolução escolherem com consciência terem uma fé que não seja uma fé cega mas uma fé calcada numa razão que possa aclarar não somente do ser humano ou a mente humana mas mais do que isso a mente do espírito que é essa que deve prevalecer sobre todas as nossas indiosincrasias se assim a gente pode ser algo é isso um bom rito a todos saravá mutaxé tchau